Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também, esse vídeo é um complemento do nosso vídeo mais recente sobre o domo de gelo, então assista para ter uma melhor compreensão deste vídeo aqui. Gostaria que vocês guardassem o versículo bíblico que se encontra no livro de Jó, capítulo 37, versículo 10, que diz assim, O sopro de Deus produz gelo, e as vastas águas se congelam. Jó vivia no Oriente Médio, ele não viu uma grande quantidade de água congelada, já que naquela região faz calor. Essa é uma referência, as vastas águas congeladas do mar primordial mais próximas a nós, criando assim, o nosso domo de gelo. De antemão, quero agradecer a nossa inscrita, a irmã Lu Vieira, ela comentou assim, O campo eletromagnético da Terra que criou o domo, o domo de gelo, empurrando a água para cima. Baseado nesta informação, eu criei um pequeno estudo, a qual vou apresentar para vocês. No meio do plano terrestre, no norte geográfico, existe o Tórus da Terra, um alto fluxo de carga eletromagnética, que chega até o domo e se espalha por ele. Os nórdicos, representavam, o campo magnético da Terra, como uma imensa árvore, que encostava no céu. Mas por que que eles representavam desta maneira? Quando eles olhavam para a aurora boreal, eles imaginavam que seriam os ramos, as folhas, desta imensa árvore. Uma árvore cósmica. A aurora boreal é um alto fluxo de partículas ionizadas pelo campo eletromagnético da Terra. Essa partícula é o éter. Eu vou deixar na descrição um vídeo a qual tocamos nesse assunto. Gênesis 1 Gênesis 1 A expansão é o nosso ecossistema fechado, o interior do domo. Para isso acontecer, o Criador usou seu poder eletromagnético. Expulsou as águas do mar primordial lá para cima, sendo que a água é diamagnética. É repelida pelo campo magnético. Neste momento que começou a expansão, foi criada a nossa atmosfera. Podemos chamar também de atmosfera, já que é uma meia esfera. Então, nesse momento da expansão eletromagnética que expandiu o meio, esse meio não poderia ficar vazio? Um vácuo? O eletromagnetismo contendo um alto fluxo de eletricidade, separou as moléculas das águas, criando o oxigênio e o nitrogênio. E os outros gases com suas combinações específicas de substâncias, argônio, dióxido de carbono e o vapor da água, dentre outros. Quando o campo eletromagnético da Terra chegou a uma alta altitude, a água do mar primordial começou a se congelar, criando o domo de gelo. O domo é a parte do mar primordial mais próxima a nós, congelada. Lembrando que este estudo é sobre o domo de gelo, respeitando o estudo do domo de Quartzo. A primeira parte da etimologia da palavra atmosfera, significa vapor ou névoa. Átimo, vapor ou névoa. E esse vapor nós também encontramos em Gênesis. Na era pré-diluviana, não chovia. Era esse vapor, criado no momento da expansão, que regava todas as plantas. Gênesis 2, versículo 6. Um vapor, porém, subia da Terra e regava toda a face da Terra. Andei pesquisando o que a pseudociência fala sobre este assunto. E parece que eles já sabem, mas usam de sofismas, de intrugices para enganar a população. Aqui diz, NASA lança robô capaz de explorar camadas de gelo no espaço. Camadas de gelo no espaço. Uma referência clara ao domo de gelo. Nós sabemos que robôs, sondas e foguetes não ultrapassam o firmamento. Firmamento, domo celestial ou cúpula celeste é a mesma coisa. Esses equipamentos da NASA chegam no máximo, a 120 quilômetros. Água no espaço. Tem muito gelo no sistema solar. Esse sistema solar fica dentro do domo. Os terras planistas vão entender. Como eu falei no começo do vídeo, era somente um adendo do nosso vídeo mais recente. E se não assistiu, assista para ter uma melhor compreensão. Deixo aqui meus agradecimentos para a irmã Lu Vieira e a todos vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.